Ah, já jogaram latinha, gente tá aqui pra desistir o pessoal O cu é do cara, quem tiver com inveja, dá um puta bem, certo, pa? Ah, já jogaram latinha, gente tá aqui pra desistir o pessoal O cu é do cara, quem tiver com inveja, dá um puta bem, certo, pa? O que é o que é o que é o que é? 의 quintal da 日ô verei o namão tem várias vezes oceans poder te COPA than o muito claro nada que tinha tudo o commissário não我有 a math Wand o namão tem várias vezes A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL